Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma receitinha aqui do canal. Hoje nós vamos fazer um sapólio cremoso ou saponáceo, né? Eu vou usar esse sapólio aqui, 3 em 1 floral, esse é com detergente. Aqui eu tenho 500 ml de água, que nós vamos colocar aqui, sapólio, né? Ou saponáceo. Vamos colocar duas colheres do sapólio, ó, mexer bem essa colher aqui, ó, duas colheres do sapólio, e nós vamos misturar essa água aqui, bem misturada, né? Para ele dissolver. Essa receita aqui eu peguei lá do canal do seu Eliseu Artes e Criações. Tanto é que os créditos vai para ele, né? E eu vou deixar o link desse produto na descrição do vídeo abaixo, tá bom? Esse sapólio aqui, ele é ótimo. É um multiuso completo, né? Que você pode lavar seus utensílios, da cozinha, todos. Ele dá brilho, é um se engordurante também. Eu uso bastante esse aqui. Eu tenho esse aqui, ó, que eu fiz, ó, eu tenho uma garrafinha que eu fiz com o verde. Eu tenho essa garrafinha aqui que eu fiz com o transparente, né? Com o clean. E hoje eu vou fazer com esse aqui, ó, de coco. Alto poder de limpeza, ó. Já misturamos, bem misturado. Agora, vamos misturar esse detergente aqui e continuar mexendo aqui. Deixa eu puxar mais pra lá, porque senão... Olha isso aqui. E vamos continuar mexendo. Ele vai ficar bem cremoso. Meus gatos tão doidos aqui. X... Cada vez que eu venho a gravar, eles aprontam aqui, ó. Olha, que lindo que tá ficando isso aqui. Super branquinho. Bem misturado. Esse sapólio cremoso aqui, olha, dá pra fazer até pra vender esse sapólio aqui. Ele é tão perfeito que ele fica. Ó, eu vou colocar meia colher de sal aqui. Não muito cheia, ó. Uma meia colher de sal rasa. Certo? Porque se você colocar demais o sal aqui também, ele pode ralear o produto, né? E nós queremos um produto bem cremoso. Eu espero que vocês estejam gostando dessa receitinha aqui, gente. Não esqueçam, os que não são inscritos lá no canalzinho, passem lá. Se inscrevam, deixem, ó. O joinha, o joinha, o likezinho de vocês lá pra mim, comentem, compartilhem suas redes sociais pra ajudar o canal, né? Porque o canal, o meu canalzinho é bem pequeno. E aí, olha, que lindo. Bem misturado, né? Pra ficar bem cremoso isso aqui. Aí, ele vai se misturar bem aqui o detergente com o sapólio, o sal. Fica, olha, que coisa linda. Mas é isso, pessoal. É um multi-uso completo isso aqui. Pra arear banheiro, ele desengordura o box, né? Porque geralmente suja bastante, né? É ótimo. Alto poder de limpeza. Olha como que ele ficou aqui. Olha. Olhem que lindo. Eu tô fazendo pra vocês, porque eu fiz aqui pra mim, né? Pra meu uso, né? E amei esse produto aqui. E espero que vocês façam essa receitinha também. Ah, dei uma passadinha também, né? Lá no canal do seu Eliseu. Tem ótimos produtinhos lá que ele faz, né? Mas é isso, então, pessoal. É só colocar nas garrafinhas agora. E está pronto o nosso sapólio cremoso. Ele vai dar duas garrafinhas. Vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui também. Olha o creme que ficou isso aqui. Gente. E pode fazer com o detergente de sua preferência. O verdinho de limão, o transparente, o de coco, o neutro. Fica ótimo. Mas é isso, então, pessoal. Fiquem todos com Deus, né? Um abraço a todos. E até a próxima receitinha, tá bom? Um beijão a todos. 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 Obrigado.